Bom dia pessoal! Hoje então eu vou mostrar como que instala o programa de cálculos, né? E os cálculos que tem lá, as funcionalidades que ele tem, né? Então eu testei ele no Windows 7, funciona. No Windows 8, no Windows 10, quando você for instalar, ele vai... Quando for executar pela primeira vez, ele vai pedir para instalar o Net Framework 3.5, que é a versão que ele foi criado, né? Que é mais antigo, ele já está em uma outra versão lá, então ele vai precisar baixar essa versão mais antiga. É só isso que vai... que acontece aí de diferente quem tiver o Windows 10, entendeu? Então aí você baixa e depois ele abre e funciona normalmente. Então vamos lá para dentro do computador. Ah, e eu vou deixar o link... está o link aqui na descrição, para vocês fazerem o download, né? Então vamos lá para dentro do computador, que eu vou mostrar como é que faz a instalação aí, e mostrar o programa para vocês, beleza? Então pessoal, quando vocês baixarem o programa, eu vou ensinar desde a instalação. Ele vai vir assim, num arquivo zip compactado. Vocês vão descompactar ele aqui, extrair tudo. Olha lá, ele criou uma pastinha lá e já extraiu, está vendo? Essa mesma pastinha aqui, né? Então a gente vai clicar nele e vamos instalar. Aqui, ó, concordo com os termos. Se vocês quiserem ler aqui. Isso aqui eu estou falando que é para vocês instalarem dos links que eu forneci, né? Só eu tenho esse programa aqui, então para vocês instalarem dos links que vêm da minha parte, né? Não que está lá de terceiros, não. Então aí avançar. Ele vai criar a pastinha aqui, o menu iniciar aqui, ó, nos programas, né? Para salvar o ícone ali do programa e vamos instalar. É simples, é só fazer isso daqui. Ele já vai funcionar. Pode ver que aqui já tem até o... Opa! Estou fazendo besteira. Pode ver que ele já tem até aqui o ícone aqui, né? E aqui ele também colocou, ó, uma pastinha aqui, ó. Se você quiser desinstalar, é só você clicar aqui e ele desinstala do computador. Então vamos lá. Aqui, rosca métrica. É bem intuitivo, tá? Aqui você vai colocar o diâmetro que você quer e o passo da rosca e ele vai calcular todo o resto, né? Eu vou fazer uma rosca bem corriqueira aqui, que a gente costuma usar. Vamos colocar aqui. Dez por um e meio. Então ele está ali, ó. Os valores todos calculados, ó. Broca para você furar. Diâmetro menor do fundo do canal. Se você for fazer uma saída da ferramenta, um canalzinho lá. A medida que você tem que deixar. A altura do filete para você saber quanto que você vai aprofundar. Esses aqui são os principais, né? E aqui, ó, ele vai colocar aqui as informações em forma de texto. Você pode salvar isso aqui no formato de texto para você consultar depois ou mandar para o celular, não sei. Vamos calcular um outro aqui. 5 por 0.8. Olha lá. Por exemplo. E aí está aqui, ó. As informações que a gente precisa. E ele já pegou e colocou aqui, ó. Adicionou aqui, ó. O M5. Você vai fazer mais de uma rosca. Aí você já coloca. Quer salvar? Você clica aqui. Salva aqui, ó. M5. O título que você quiser, né? Ele vai salvar lá. Eu salvei nos meus documentos. Ó. Tá vendo? Ele salvou aqui todas as informações para você. Né? Se você não quiser fazer outros cálculos, você pode limpar. Então, é bem intuitivo. Rosca de polegada. Então, aqui o que eu fiz? Para fazer os cálculos, precisa saber o diâmetro em milímetro, né? A gente vai trabalhar com milímetro aqui. Então, às vezes a gente não sabe o milímetro. A gente sabe o... Qual que é o parafuso lá, a rosca que a gente vai fazer. Então, o que eu fiz? Eu inibi isso aqui, ó. Para a gente colocar o valor aqui, a gente vai vir aqui e vamos colocar na forma de fração. Por exemplo, se tiver polegada inteira, você vai colocar aqui. Se não tiver, você vai deixar em branco, ó. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Uma polegada e meia. Aí ele já vai colocar aqui o valor. Aí você coloca o passo aqui, o número de fios por polegada, né? A gente pode colocar um valor qualquer aí. Não sei qual que é o padrão, não. Uma e meia. Mas vamos colocar um... Qualquer aqui. Deixa eu colocar... Oito fios, vai. Olha lá. Ele vai aparecer aqui. Tudo calculado. E a mesma coisa lá da... Da rosca e menina. Ele vai colocar aqui no... As informações para a gente poder salvar também. Né? Ah, vamos ver uma que não tem a polegada inteira aqui. É... Vamos ver aqui, ó. Uma rosquinha. 3.16. Olha lá. Vamos ver. É... 29 fios. Não sei se é esse ou o fio do... Mas tá aqui, ó. Aí calcula tudo. E mesma coisa. Já adiciona aqui para poder salvar. Né? 3.16. Aí você vai lá e salva. O arquivo. Pode limpar. Né? Você pode usar aqui também só para converter. Se você quiser também. Né? Ah, eu quero saber quanto que dá aqui. Ah... Dá esse valor. É... Duas polegadas e... Cinco oitavos. Olha lá. Saiu o valor lá. Então é... É bem... É bem prático para você saber os valores. Né? Aí vamos aqui, ó. Conicidade. E outra coisa também. Se tiver algum erro no cálculo, alguma coisa ou uma sugestão, vocês dão um toque aí, porque aí a gente vai melhorando, né? Pode acontecer de sair algum cálculo errado aí, né? A gente não... Pode errar, né? Então, ó. Então aqui tem três tipos de cálculo de cone, ó. Inclinação do carro superior. Né? Deslocamento da contraponta, que é o deslocamento aqui para você fazer o cone morse, por exemplo. E o deslocamento da contraponta percentual. Assim é difícil. Às vezes aparece em desenho. Mas eu coloquei aqui o cálculo também. Então vamos lá, ó. Inclinação do carro superior. É... Você vai colocar o diâmetro maior, diâmetro menor. Comprimento do cone. Né? Vamos lá, ó. Comprimento do cone. Aí ele vai dar aqui o valor que você tem que inclinar lá. Né? Às vezes sai exato, às vezes não sai aqui. Depende do... Eu chutei um valor, né? Deslocamento da contraponta. É... Por exemplo, diâmetro maior. Vou colocar aqui... 50, diâmetro menor. É... Vou colocar 48. Comprimento do cone. 80. Comprimento da peça, 120. Né? Geralmente o deslocamento do contraponto é pra cone que é um pouco mais comprido, né? Que o carrinho, às vezes, não... Não... Não chega, né? Até o final do cone pra você terminar ele. Então tá aqui, ó. Esse 1,5 milímetro é o valor pra fazer com esses parâmetros. Aqui é o valor que você tem que deslocar o contraponto lá. Pra... Pra sair o cone com essas medidas aqui. E o deslocamento do contraponto é percentual. Você vai colocar o comprimento da peça. Aqui. Né? Onde tá pedindo lá no desenho. Eu vou colocar aqui o mesmo... 48, né? 5%. Às vezes vai aparecer assim. Ah, é uma inclinação de 5%. Aí você vem aqui e calcula. Entendeu? É uma inclinação de 6%. Né? Aí você vai calcular o valor. Esse valor aqui, você vai deslocar o carrinho aqui. É... Com a ajuda do relógio comparador. Aí sai certinho. Beleza? Então aqui você limpa e... Você fecha aqui também. E cálculo de RPM. Né? Então aqui tem alguns materiais que eu coloquei. Né? Que são os mais comuns. Que aparecem em tabelas de... Velocidade de corte. Né? Então tem lá o aço... Os aço carbono. Ferro fundido. Bronze. Latão. Alumínio. Esse fibra aqui. Talvez entre os... Os nylon. Tecnil também. Né? Que é da... Mais ou menos a mesma consistência aí. E aço inox. Né? Então você seleciona lá. Vamos selecionar aqui, ó. Aço mil 45. Com aço... Diâmetro. Aí você coloca o diâmetro. 30 milímetros. Aí ele vai fazer o cálculo ali pra você, ó. 212 pra desbaste. 265 com acabamento. E rosca 85 RPM. É lógico que no nosso torno, às vezes, não tem... É... Aquele... Potenciômetro. Então a gente vai colocar aproximado de acordo com as alavancas lá. E aqui eu deixei as... Velocidade de corte, né? E a mesma coisa, ó. Ah, eu vou fazer uma peça tem um... Uma parte é 30 milímetros. E tem uma... Uma parte na ponta que é... É 10 milímetros. Né? Aí você calcula também pra saber. Ah, eu vou fazer com uma... Parte maior com... Duzentos e pouco. E depois eu vou passar pra 600 RPM. Pra fazer a parte menor. Né? Aí... Se você for usar... Ferramenta de carboneto metálico também. Olha lá. Ele... Ele vai colocar aqui, ó. Né? E aqui eu fiz o mesmo esquema. Pra salvar... Você pode salvar o RPM lá, ó. Se você quiser ter esses cálculos já salvo lá pra você. Então, é tudo... É simples. É uma ferramenta simples, mas... Agiliza bastante, porque é um monte de cálculo. Os cálculos mais comuns que a gente tem que fazer. Né? Então, vocês... É... Mexam aí... E... Né? Façam os cálculos, tudo. Aí vocês vão... Vão vendo que... O que que precisa ser mudado. Se tiver alguma... Alguma coisa pra falar. Algum erro. Ou... Alguma... É... Como é que eu falo? Alguma sugestão de melhoria, né? Beleza? Então é isso. É simples. E... Aí ele fica aqui, ó. O ícone aqui nessa parte. E aqui também. Né? Aqui... Ah, os caminhos do Windows aí, né? É... O que mais? Deixa eu ver se eu... Tô esquecendo alguma coisa. Então, no mais é isso. Como eu já falei lá... No começo, né? O Windows 7... Vocês viram que roda perfeitamente. Eu tive que fazer nesse sistema, porque... É o... A forma que eu tenho pra poder programar pra Windows aqui. Então eu não consigo colocar um... Um sistema... É... Mais moderno. Que aí não aguenta. Eu tenho que dividir o... A memória com a máquina aqui. Ele não suporta. Na minha máquina é fraca. Né? Então... O que que acontece? No Windows 10 ele vai pedir pra... Instalar o... Framework 3.5. Só isso. Mas vai funcionar normalmente. Beleza? Então é isso, pessoal. É... Espero que ajudem aí... O pessoal no... Nas usinagens que for fazer, né? E... Divulguem aí pro pessoal aí... Conhecer, né? É... Pode baixar à vontade aí... Né? E... Curtam... Compartilhem o vídeo... Né? Com o pessoal aí... Pra que o pessoal tenha conhecimento aí de... Dessa... Uma ferramenta aí pra gente poder usar, né? Beleza? Então é isso aí. É... Até a próxima... Até o próximo papo de torneiro... No nosso próximo vídeo. Beleza? Falou então, pessoal. Abração. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto